Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo eu vou fazer uma explicação a dúvida de um inscrito aqui do canal que ele perguntou qual o melhor objetivo para a campanha dele. Então eu vou explicar os objetivos mais usados em campanhas de Facebook Ads e você vai entender, do jeito que eu vou explicar, vai ficar claro para você, você vai usar na sua campanha e isso vai aumentar as suas vendas, você vai ter um entendimento melhor e vai saber exatamente quando aplicar cada uma delas. Beleza? Vai para a vinheta, quando você voltar a gente começa. Um abraço. Bom, beleza. Agora que a gente vai explicar cada objetivo, a gente tem que começar explicando o seguinte, os principais objetivos que a gente tem dentro do Facebook Ads, dentro da plataforma, a gente tem sete objetivos que são os principais e eu vou explicar cada um deles usando explicações que você já fez na sua vida normal. A gente vai levar isso para dentro da internet você entender como é que é fácil você saber qual o objetivo que você tem que usar na sua campanha. Então a gente vai falar primeiro sobre alcance, o objetivo de alcance. Se eu fizer uma campanha com o objetivo de alcance, quer dizer que a pessoa vai comprar o meu produto? Não. Alcance nada mais é do que você alcançar alguém. A pessoa chegou nela, ela só te viu. Não quer dizer que ela vai fazer nada. Ela só viu você passar na sua timeline, no seu feed de notícias. Acabou. Ela vai estar rolando a tela do celular, você passou por ali, pronto. Ele te alcançou. Não tem muita coisa sobre o alcance. Beleza? O segundo é muito parecido. É tráfego. Só que o que acontece? O tráfego, ele não só passa, mas ele leva o teu cliente de um ponto A para um ponto B. Então vamos supor que você tenha um e-commerce, por exemplo. E você faz uma campanha de tráfego para esse e-commerce. Então o que você está querendo? Que as pessoas que estão dentro da plataforma Facebook saiam dela e vão para dentro do seu e-commerce. Show! Isso quer dizer que eles vão comprar? Não. Você só está levando de um lugar para o outro. Ficou. Só isso. Não quer dizer que eles vão comprar, não quer dizer que eles vão botar no carrinho, não quer dizer que eles vão, sei lá, fazer um nitrate check-out. Nada disso. Eles só vão sair do ponto A para o ponto B. Acabou. Ah, eu quero levar as pessoas do Facebook para o meu Instagram, por exemplo. Ótimo. Não quer dizer que eles vão te seguir. Eles podem até entrar lá, ver o que você tem, mas isso não quer dizer que eles vão te seguir. Beleza? É tráfego. Ele vai levar uma pessoa do ponto A para o ponto B. Ponto. É isso. O terceiro objetivo é o engajamento. Engajamento nada mais é que curtir, comentar ou compartilhar a sua publicação ou a sua fanpage. Acabou. É isso. Você está dizendo para a plataforma o quê? Querido, busca pessoas que comentem, que compartilhem, que curtam. Porque eu quero que essa publicação que eu estou fazendo, que essa fanpage que eu estou criando seja mais vista, ela tenha mais relevância. Então, busca essas pessoas para mim e aí o Facebook vai fazer o quê? Beleza, vou atrás delas. E aí ele vai dentro do algoritmo dele e fala, não, eu quero essas pessoas aqui que vão curtir, comentar, compartilhar a sua publicação. Se a gente trouxer para a vida real, nada mais é do que aquelas tias do WhatsApp que compartilham tudo com todo mundo. É a mesma coisa. O quarto objetivo é a visualização de vídeo. Maravilha. O nome já diz. Você está buscando pessoas que assistam o máximo possível de um vídeo que você publicou. Então, você faz uma campanha, publica um vídeo e você coloca lá uma campanha de visualização de vídeo. Você está dizendo para o Facebook o quê, camarada? Busca pessoas que assistam o meu vídeo até o final. Eu quero mais gente assistindo o vídeo até o final. Isso quer dizer que essas pessoas vão comprar? Não. Eu mesmo assisto vários vídeos e nem por isso eu compro os produtos. Eu só estou assistindo os vídeos. Então, quer dizer, quer dizer que eu vou ver o vídeo, vou comprar por causa disso? Não, eu não vou comprar. Eu só estou vendo o vídeo. Mas você está buscando pessoas que assistam o vídeo. De uma certa forma, você aumenta a relevância do seu vídeo para que outras pessoas que tenham interesse de compra assistam para comprar. Você só está aumentando a relevância do vídeo. Só isso. Beleza? O quinto objetivo de campanha é a geração de cadastro. Esse é um pouco polêmico, é um pouco complicado. Porque, assim, nesse tipo de campanha, quando você bota a geração de cadastro, geralmente você está captando o lead, captando o e-mail para dentro da sua plataforma, para o seu negócio, ele não é tão aconselhável porque ele pega o e-mail que está no Facebook, no cadastro do Facebook. E nem sempre aquele e-mail do cadastro do Facebook é usado com frequência pelo usuário. Às vezes é um primeiro e-mail que ele usou, hoje em dia ele usa outra plataforma, ele se comunica muito mais por outra plataforma, quando, na verdade, ele nem vai ver o que está acontecendo lá naquele e-mail e o e-mail cadastra automaticamente e tal. Então, ele não é uma campanha muito legal. Mas se você quer fazer uma campanha e você quer lead, a gente vai falar da conversão que a gente usa para lead, beleza? O sexto objetivo de campanha é a mensagem. Então, nesse tipo de campanha, você vai usar ele para quê? Para que quando o seu cliente aperte o botão na sua publicação, lá no seu anúncio, ele vá para o Facebook, para o chat, para o mensageiro do Facebook, ou para o WhatsApp. Então, você vai usar esse tipo de conversão para um desses dois, ou para algum outro, que você responda a mensagem. Então, o objetivo é o quê? É você pegar a pessoa que está interessada no seu produto, levar ela para o teu chat para você conversar, e nesse caso em específico, você pode até usar um chatbot, eu falei sobre isso no vídeo que está aqui no card, aqui em cima, você pode usar esse chatbot para se comunicar com o seu cliente, beleza? E por último, o set, que é o mais importante de todos, na minha opinião, que é conversão, que é venda, é vender. Então, a campanha de conversão, você pega as pessoas que têm interesse em comprar alguma coisa. Conversão, é converter. Lembra que eu falei mais atrás, na campanha de geração de cadastro, que a gente não gostava muito? É agora, na conversão, que você vai criar uma página, onde a pessoa vai colocar o e-mail dela, ela vai colocar o e-mail que ela usa mais, ali, e aí vai gerar como se fosse uma conversão, é uma campanha de lead. Mas, geralmente, essa campanha de conversão, é a campanha que eu uso mais, é a campanha que você vai ter para compra, para você chegar e comprar o produto. Você está buscando compradores, pessoas que compram. Então, assim, você pode fazer outras campanhas junto dessa campanha de conversão? Pode. Mas não quer dizer que se você fizer uma campanha de engajamento, as pessoas vão comprar. Não quer dizer que se você fizer uma campanha de vídeo-oviro, elas vão comprar. Não quer dizer que se você fizer uma campanha de tráfego, elas vão comprar. Uma campanha de conversão, você está buscando pessoas que comprem. Beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, deixa a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo.